Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja. Caiu bastante o mercado. Está difícil vendas agora, porque o pessoal está comprando mais só alimentação. Só quando precisa mesmo para comprar outros artigos, tipo roupa, roupa de cama. Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida, que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora, com essa possibilidade de parcelamento, quero quitar o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí, porque é horrível ficar devendo. Não gosto. Então, vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação. O pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Serão dois tipos de parcelamento, com o valor mínimo de 50 reais em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses. Já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora, poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a Receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI, ele também tem um fim social muito grande.